Mais um final de semana difícil para o Brasil. O final de semana que passou foi composto por fatos muito tristes e significativos. Eu não gostaria de vir aqui para falar sobre tristezas, mas não há como ignorar que perdemos uma grande figura da nossa história com o óbito de Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia. Meu amigo, quando eu, prefeito de Rio Claro, ele me visitou, foi ao meu gabinete, depois fez palestra por estudantes da nossa cidade. Um homem de uma simplicidade e de uma humildade que realmente merece todos os elogios e todo o reconhecimento. Homem extraordinário por sua determinação, por seu compromisso com os princípios mais elevados das transformações, das realidades das populações, das populações subalternas, no modelo socioeconômico. Esse era e sempre será o Pedro dos pobres, como ele gostava de dizer. Rebeldemente fiel ao fatigante dia a dia. Dizia ele, a paz é de lutas, com a urgência do reino. Paz do pão, da fome, da justiça, paz da liberdade conquistada. Pedro Casaldáliga lutou bravamente para que a terra seja destinada para quem nela trabalha. Ele não admitia a não existência de uma reforma agrária. Não se conformava em ver as propriedades rurais, urbanas, sem o cumprimento de suas funções sociais. Por essas suas lutas, Pedro foi perseguido e teve que se livrar de várias emboscadas promovidas por interesses latifundiários. Pedro andava com um anel no seu dedo, um anel preto. Ele levava nos dedos e dizia que era de uma árvore da Amazônia. Amazônia, segundo ele, repleto de espíritos que lutam com os pobres e com os indígenas. Quem os carrega está comprometido com tais setores sociais, afirmou Casaldáliga. E destacava ele, a teologia da libertação é a própria fé cristã, se voltando para os pobres. Um defensor, portanto, da teologia da libertação. Pedro Casaldáliga, de peito aberto, sempre enfrentou e é um ícone da luta contra a ditadura militar. Nos momentos mais agudos, ele estava presente e com determinação. Um dia afirmou, hoje faço poesia, no modo de me comunicar. assim eu grito as dores e as esperanças do povo e de passar o evangelho cantando. Minha poesia tem sido uma poesia comprometida. Perdemos Pedro de Casaldáliga, mas o céu deve estar feliz com a presença dele. Um homem que merece o nosso amor e merece a nossa referência constante. Os bispos do Brasil, da Igreja Católica Apostólica Romana, escreveram um texto chamado A Carta ao Povo de Deus, assinada por 152 bispos, que critica a incapacidade do governo Bolsonaro frente à pandemia e faz o manifesto pela vida, pela democracia. O documento ganhou o apoio das diversas lideranças e de movimentos sociais. Assim começa a Carta ao Povo de Deus. Enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Padres subscreveram essa Carta, apoiaram a Carta escrita pelos bispos e afirmaram como recordam os bispos nós não somos motivados por interesses político-partidários, econômicos, ideológicos ou de qualquer outra natureza. Nosso único interesse é construir o reino de Deus. Mas aí perguntam, onde estão as responsabilidades por tantas contaminações e mortes? Eu gostaria de responder dizendo falta de liderança nacional. Bolsonaro não se comprometeu como um líder que ajudasse a população a enfrentar e vencer a pandemia. De maneira irresponsável, disse que tratava-se de uma gripezinha, de um resfriadinho. Estimulou as pessoas a não fazerem o afastamento necessário. Estimulou, ao contrário, a aglomeração. Ele próprio ia para as ruas nos lugares para provocar aglomeração. E sem uso de máscara. Tocando nas pessoas. Espirrando e tossindo em cima das pessoas. Ofereceu até mesmo para uma EMA, uma caixa de medicamento que não é recomendado pelos especialistas e pelos infectologistas. Não assumiu a centralidade do combate à pandemia. Mudou três vezes o ministro da Fazenda. e concluiu por colocar um general que nada possui de vínculo com a saúde. Em outras palavras, o Brasil está como ministro da Saúde interino e que assim deverá continuar até o fim. Bolsonaro é um embuste, um verdadeiro criminoso contra a saúde da população brasileira. Transferiu a responsabilidade para os governadores, para os prefeitos, sem apontar os caminhos e as mínimas ações indispensáveis. Com isso, diversos governadores e a maioria dos prefeitos ficaram sem rumo e se comportaram com dubiedade. Fecha quase tudo, depois abre quase tudo. Sem critérios corretos, sem respeito às palavras da ciência com seus especialistas. Um bando de gente sem qualidade técnica para realizar tarefas que precisariam de competência, eficiência e eficácia. Assim está sendo conduzido o sofrimento e a morte grande parte daquelas pessoas contaminadas. Não há possibilidade de pensarmos de outra maneira. O Brasil precisa ser repensado. É necessário que este ano, que é um ano eleitoral, que as pessoas se preocupem com isso, se dediquem a uma reflexão e busquem alternativas que tenham qualidade e competência. Meus amigos, um abraço para cada um de vocês. Tenham saúde, procurem ficar em casa. quem não puder ficar em casa e que precisar trabalhar, se cuide, use máscara, se higienize, use álcool em gel. Tenham sempre o cuidado de não estar muito próximo das pessoas, embora a gente saiba que no transporte coletivo isso fica praticamente impossível. Mas é a isso que está sendo conduzida a população que depende do transporte coletivo, ou seja, a população mais empobrecida do Brasil. meus amigos, meu abraço carinhoso e a certeza de que nós ainda vamos superar essa realidade e vamos juntos construir o Brasil dos nossos sonhos. Um abraço para todos vocês. e vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.